Fala pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a melhor estratégia que tem pro Fortune Dragon Sem brincadeira, essa é a melhor estratégia que eu descobri pra jogar Fortune Dragon e tá faturando aí uma grana que eu perdi em outras plataformas e que não me pagaram nada Então assim, eu vou mostrar pra vocês aqui esse pixel que eu acabei de receber aqui ó, 4.243 reais Isso tudo com um único bug que eu descobri do Fortune Dragon e eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo como que funciona, beleza? Primeiramente pessoal, vocês precisam de uma plataforma de confiança, então eu vou estar deixando uma plataforma que eu descobri nova, beleza? Na descrição e nos comentários fixados aí pra vocês estarem jogando nela, porque esse bug só tá funcionando nela Eu testei em outros lugares e não funcionou pessoal, então nessa plataforma tá funcionando, tá pagando demais O dragãozinho toda hora ele tá soltando aquela esferinha ali pra gente e tá pagando bônus o tempo todo, o tempo todo Então joguem nela, não testem em outro lugar, porque vai ser perda de tempo e perda de dinheiro, beleza? Então essa é a primeira dica que eu dou pra vocês Segunda dica pessoal, como que funciona o bug? Como é que vocês vão fazer pra tá aplicando esse bug aí? Uma coisa que vocês precisam entender pessoal, é que a plataforma ela precisa saber que você é um jogador novo Que tá chegando ali agora, então como que ela vai saber disso? Quando você entrar no jogo do Fortune Dragon, a primeira coisa que você vai fazer é ativar o modo turbo, beleza? É ativar o modo turbo e diminuir a bet de vocês pra bet mínima de 40 centavos Essa é a primeira coisa que você vai fazer quando você entrar no jogo Automaticamente a plataforma já vai identificar ali que você é um jogador novo, né? Esse bug tá funcionando demais pessoal, então a primeira coisa que você faz Entrou no jogo, ativa o modo turbo e coloca a bet mínima, beleza? Feito isso pessoal, vocês vão fazer o seguinte Vocês vão desativar o modo turbo e vão fazer ali 4 rodadas no modo normal E 4 rodadas no modo turbo com você mesmo clicando 4 rodadas normal, 4 rodadas no modo turbo 8 rodadas ali de início, beleza? Feito essas 8 rodadas, vocês vão desativar o modo turbo E vão fazer 5 rodadas no modo normal com você mesmo clicando Feito essas primeiras rodadas, vocês aumentam a bet de vocês ali Pode colocar o valor que vocês quiserem, o valor que cabe no bolso de vocês aí Aumenta a bet de vocês e faz 10 rodadas no modo turbo automático E o dragãozinho, ele vai soltar a esferinha ali E vai soltar o bônus ali pra gente poder tá faturando a grana com ele, beleza? Então é assim que funciona o bug, essa estratégia tá muito boa, tá funcionando demais pessoal E uma coisa importante, sempre que ele soltar a esferinha ali, o bônus ali pra gente Vocês reiniciam a estratégia, beleza? Para ali as rodadas e começa novamente que ele vai soltar de novo constantemente ali Fazendo isso sempre, ele vai tá sempre soltando a esferinha ali pra gente Então pessoal, esse é o bug, tá funcionando demais, beleza? Eu peço uma coisa pra vocês, voltem aqui nesse vídeo e comenta pra mim Quanto que vocês conseguiram ganhar com esse bug Isso é muito importante pra me ajudar, pra ajudar o máximo de pessoas possíveis aí Então comenta aqui pra mim quanto que vocês conseguiram faturar Ganhar aí com esse bug do Fortune Dragon, beleza? O link da plataforma tá na descrição do vídeo aí E nos comentários fixados pra vocês Então bora lá, não percam tempo testando outro lugar Como eu disse, não vai funcionar Então bora pra cima, bom jogo pra todo mundo Boa sorte, bons ganhos aí pra geral Pessoal, tamo junto, valeu!